E aí, pensando nisso, eu só consigo pensar agora no que tá rolando lá no... Afeganistão. No Afeganistão. E até falei pro Bruno, né, antes da gente conversar, você acha que lá vai ser uma tirania? Só falta um grande líder, né? Porque todos os outros... É que no caso deles lá é um pouco diferente, né? Porque você não precisa ter exatamente um... Eles têm vários líderes que se um é morto, o outro assume no lugar. Não, talvez já tenha uma figura central. E a gente não conhece. É só a gente que não conhece. Mas parece que eles são várias tribos, né? Eles meio que se odeiam também ali, se matam, brigam entre eles. É uma puta do Amazona, né? O Oriente Médio é uma puta do Amazona. Essa história é bem complexa, não é uma história simples de ser contada, mas é triste o que tá acontecendo. Mas eles vão seguir todas essas regras aqui. Na verdade, já seguiram anteriormente, porque não é a primeira vez que o Talibã... Que o Talibã vai governar o Afeganistão. Isso já tinha acontecido antes. Eles foram retirados do poder depois com a invasão em 2001. Só que... O pessoal falar, não era pra tirar as tropas, não sei o quê. Eu concordo que não era pra tirar dessa maneira desorganizada. Só que os Estados Unidos nunca iam conseguir acabar com o Talibã. Eles não iam conseguir. É, na verdade, o que aconteceu, que tem muita gente perguntando até sobre isso, saindo um pouco do tema do podcast, mas muito rapidamente... Isso é o tema. É, acaba sendo o tema também. Eles vão seguir todas as regras. É, que o Trump, ele tinha negociado vários acordos de paz, né? Inclusive com a Coreia do Norte, porque eles estavam sempre ameaçando, e aí, de repente, o Gordinho ficou bonzinho. E falou que não ia mais fazer nenhum... E não fizeram mesmo, pelo menos até agora. Vocês sabiam que o Trump negociou um acordo de paz entre Israel e Palestina? Sim. Não. Quase ninguém sabe, porque não saiu na mídia, porque foi o Trump. É, e ele negociou, na verdade, Israel fez acordos de paz com vários, inclusive a União... Os Emirados Árabes Unidos, que é onde fica Dubai, e outros vários fizeram acordos de paz com Israel. Até na época, muita gente falava que queria que ele ganhasse o Nobel da Paz, porque ele negociou diversos acordos da paz muito importantes, mas como era o Trump, né? Orange Man Bad. Aí não fizeram nada. Mas aí, o que ele tinha feito? Ele tinha negociado, e aí, gente, eu não sou especialista disso. Se ele deveria ou não ter negociado com o Talibã, eu não sei dizer. Mas ele tinha negociado um acordo de paz, e que faria uma retirada pacífica do Afeganistão, mas de uma forma ordenada e tal. O que o Biden fez foi sair de uma forma completamente doida, deixando, inclusive, vários aliados ali sem saber. Sim, ele não avisou antes pra galera. Embaixadas, ficaram 10 mil pessoas embaixadas ali, reféns. E aí, você fala, bom, o povo tá fugindo até cenas bem horríveis, né? Do pessoal, nos aviões e tudo. Não, parece... Sabe o que me lembrou aquela cena? Eu gosto muito do filme Guerra Mundial Z, que também tem uma hora que é uma aeronave, né? Acho que é um Hércules 730, alguma coisa parecida assim, uma aeronave grandona. E tem os zumbis ali, né? Não é comparando, não me entendo errado, né? Mas é a questão de muita gente correndo ao lado do avião. O desespero dessas pessoas. Nossa, essa cena do avião desesperada. Mas a minha pergunta pra você é a seguinte, porque quando a gente fala de geopolítica assim, as coisas são bem complexas. E o grande problema do Talibã é que não é uma tirania, nenhuma tirania é boa, né? Nenhuma tirania é justificável, nenhuma tirania você deveria aceitar. Mas o problema do Talibã é que eles vão pro terrorismo, pra fora daqueles locais, né? Então, além de eles atorrealizarem o próprio povo, as mulheres, as crianças, eles também têm a ideia de morte aos Estados Unidos e tal. Então, os Estados Unidos terem ficado lá 20 anos, eu até mostrei esses dias um gráfico interessante, que um pouquinho de segurança, um pouquinho de liberdade econômica, deu quase 200% de aumento do PIB nessa época. É como vai ficar o resto do mundo, porque o pessoal tá indo refugiado por outros países, que com certeza vai ter infiltrado no meio. O Reino Unido já avisou que vai tirar as burocracias de passaportes e tal. Então, assim, a gente que tá há 20 anos num cenário um pouco mais seguro do que era até 2001, agora a gente já começa a ficar mais preocupado. Então, tem muita coisa envolvida nessa história. É uma tragédia anunciada. Lógico que a gente vai ter problemas decorrentes disso. Mas tem uma coisa que não sai da minha cabeça quando a gente pensa nessas várias incursões que os Estados Unidos fizeram no Oriente Médio, que é uma frase do Talib, onde ele fala que uma intervenção gera necessidade de mais intervenções. É verdade. Então, a gente deu o exemplo do Gaddafi aqui, que financiou terroristas que fizeram um atentado na Alemanha, onde morreram americanos. O Reagan foi lá e bombardeou a Líbia. Não tô defendendo a guerra, mas o ponto é que ele deixou o Gaddafi com medo. Tanto que quando o Saddam Hussein caiu, o Gaddafi começou a se aproximar do Ocidente. E que foi o grande erro dele, que daí ele caiu, né? É, segundo a série, né? Sarcasticamente, eles falam que ele parou até de torturar as pessoas. Olha só, que bonzinho ele ficou. Deu liberdade de expressão, liberdade de reunião, as pessoas se organizaram e derrubaram o Gaddafi. O Reagan não foi lá e ocupou a região. Os americanos, eles simplesmente mandaram o exército pro Afeganistão, que é o local conhecido como Cemitério dos Impérios. Desde Alexandre o Grande, o pessoal não ganha lá. Os soviéticos, o vietnã dos soviéticos, foi no Afeganistão. É o filme do Rambo. O Rambo tá combatendo no Afeganistão, são os soviéticos tomando um pau dos afegãos. E nessa primeira intervenção, onde eles fizeram essa guerra, né? Por procuração, os americanos financiando os afegãos, eles treinaram um cara chamado Zama Bin Laden. E decorrente disso, nós tivemos os atentados em 2001. Ou seja, uma bola de neve de intervenção... Nunca acaba. É sempre uma consequência. E deixa eu fazer só um adendo sobre isso, que eu vi uns posts aí na internet, falando assim, nossa, porque quando era o governo marxista no Afeganistão, as mulheres usavam o Minissá e tal. E o que aconteceu foi, tinha um rei no Afeganistão, aí entrou um cara que tinha mais essas visões socialistas, ele fez algumas reformas, inclusive em relação aos direitos das mulheres. Só que a invasão dos soviéticos só foi depois, só foi em 78, 79. Então, esse governo inicial que eles chamam de governo marxista, que era mais alinhado com esses valores socialistas que fez algumas reformas, eles ainda foram invadidos pelos soviéticos depois. E foi com essa ideia de expulsar os soviéticos que os americanos vieram e acabaram armando o que eles chamavam de jihadistas, que formou esse pessoal terrorista fundamentalista islâmico. Então, é uma história super complexa de intervenção de todo mundo, só que sempre tem alguém que vira e fala assim, não, mas olha como a vida era boa com os soviéticos no poder ou os marxistas no poder. Estava todo o resto do mundo na merda, estava todo mundo se ferrando com a mesma ocupação que aconteceu em vários lugares, fome, miséria, caos, bálticos, leste europeu. Não, mas no Afeganistão era legal porque eram soviéticos. Não, foi tudo cagado ali naquele lugar. Impressionante. Não, e não era legal e agora talvez fique muito pior. Porque a questão é que o Talibã saiu desfortalecido. Agora eles têm mais armas. E foi um vexame, né? Foi um vexame para os americanos, foi um segundo Vietnã. Até compararam as cenas da evacuação de Saigon, né, com o que estava acontecendo agora. E por que eu digo que eles não teriam sucesso lá durante esse conflito? Primeiro porque é uma região onde ninguém ganha, porque é horrível você lutar em um terreno montanhoso. Então o teu adversário ele consegue se esconder, ele faz guerrilha, que é o que os caras são muito experientes em fazer. Ele tem conhecimento do relevo, é uma região desértica. Então é uma guerra onde o invasor ele tem muita desvantagem. Você pega a arte da guerra escrita por Sun Tzu, ele já colocava lá jamais ataque de frente para uma colina. Porque desde aquela época o cara que defende na região alta, ele está em vantagem, pô. Ele está em vantagem. E o outro ponto é que se a gente for pegar o histórico de tentar estabilizar um país através de uma intervenção estrangeira, ele é horrível. Não costuma dar certo. E um exemplo que eu dou agora é o do Haiti. Porque nesse a gente participou. Durante o tempo que eu estive no exército, desde quando eu entrei até quando eu saí, o exército brasileiro mandava missão de paz para o Haiti. Durou de 2004 a 2017. 13 anos de intervenção no Haiti feitos pela ONU e comandados pelo Brasil para estabilizar o país. Saiu em 2017. Comandado pelo Brasil para estabilizar o país. Ele já está errado aí. Desculpa. Mas o resultado foi interessante. Só que acabou faz 4 anos. O que aconteceu agora? O que aconteceu no Haiti esse ano? Julho, dia 7 de julho. Mataram o presidente Jovenel Moise na casa dele. E a gente está falando do Haiti. O Haiti tem uma guerrilha interna, tráfico de drogas. Mas não tem um Talibã lá dentro. E mesmo assim, você não consegue estabilizar o país. Agora, imagina um país muito maior, desértico, montanhoso, com um pessoal muito mais interessado em tomar o poder. Extremista no nível assim, tipo, a gente está pronto para morrer por essa guerra. Porque uma coisa é o cara querer tomar o poder e ninguém quer morrer de nenhum lado. Agora, esses caras, você pega 100, 200, 500, mil... Eles não estão prontos como eles querem. E eles estão prontos para se explodirem em qualquer lugar. É uma guerra muito complicada. É muito complicada. E com certeza o Talibã vai fazer lá a mesma coisa que o Gaddafi fez, que é o item 5. Que é o... Cria uma nova sociedade. Porque já tem imagem deles tirando lá, né? Imagem de mulher de outdoor. Não vai poder estudar. Teve aquela comparação da repórter da CNN, vocês viram? Eu vi. Que um dia ela estava dando entrevista, normalmente, falando... Vestida normal. Normalmente, como qualquer pessoa. E no dia seguinte, ela já estava coberta... O rosto não, mas estava toda coberta e de preto, né? Que tem que ser de preto. Então, é... E assim, muitos homens fugiram e deixaram as mulheres e as crianças. E elas estão sendo vendidas e negociadas para serem mulheres de combatentes. Então, assim, é um negócio muito triste. E, assim, depois a gente vai ver os movimentos coletivistas, feministas, principalmente, não se incomodam muito com isso, aparentemente. Até a Marcha das Mulheres nos Estados Unidos foi comandada durante bastante tempo por uma mulher chamada Linda Sarsour, que é de origem palestina e que fala abertamente que ela queria a imposição da charia nos Estados Unidos. O que não faz sentido algum. Nenhum. E ela vai pra lá pra ter liberdade de expressão e aí fala, não, a charia é muito boa porque não tem lei de usura, por exemplo. Ou porque... Por que vocês querem dirigir vocês mulheres se lá tem maternidade, aquela lei de... de licença maternidade paga por 12 meses, uma coisa assim. Então, esses valores também, eu volto a dizer, como tá tudo interligado com a nossa história atual. A gente fala assim, nossa, isso tá muito distante, a tirania do Hitler, uma coisa nada a ver, que nunca mais vai acontecer, a tirania do Stalin. cara, tá muito mais próximo do que a gente imagina. Música Música